Que Nenhuma Família Que O Casal Seja Um Para O Outro De Corpo E De Mente E Que Nada No Mundo Separe Um Casal Sonhador Que Nenhuma Família Se Abrigue De Baixo Da Ponte Que Ninguém Interfira No Lar E Na Vida Dos Dois Que Ninguém Os Obrigue A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem Do Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece e Termine